Fala aí pessoal, estamos aqui com mais um vídeo, mais uma speed art. E primeiramente eu queria pedir desculpa pra vocês, porque eu fiquei um tempão sem postar vídeo, porque eu estava na faculdade, estava cheio de coisa, estava complicado, eu estava um tempão sem desenhar também, estava meio desmotivado, e agora eu estou querendo voltar a fazer vídeo, voltar a desenhar também, etc. E hoje eu estou trazendo aqui o Michael Myers para outro desafio lá do canal Brush Rush, que a gente tinha que fazer um personagem de um monstro de filme de terror, e eu sou muito fã de filme slasher, de filme com serial killer, que sai matando todo mundo, principalmente jovem, porque jovem não presta, jovem tem que morrer mesmo. Cara, eu adoro esse tipo de filme, eu sou muito fã, mesmo quando o filme é ruim, eu gosto. E eu aproveitei essa onda que lançou também o filme do Michael Myers, quando surgiu esse desafio, eu vi a oportunidade de fazer ele, aí eu desenhei ele aí, peguei umas referências e tal. Acho que minha maior dificuldade nesse desenho foi fazer as roupas, vocês vão ver mais pra frente que eu vou refazer muita coisa, toda hora eu ficava refazendo, eu nunca fiz uma roupa assim com muitas dobras, quer dizer, eu já fiz, só que eu faço pouquíssimas vezes, então, se eu faço, mesmo que eu aprenda a fazer, eu acabo esquecendo depois, então, tem que sempre pegar referência de novo. Enfim, eu vou falar aqui um pouco sobre o que eu achei do filme dele, o filme que teve dele, e sobre os filmes slasher e tal. Como eu tava dizendo, eu gosto muito de filme slasher, eu acho que os filmes slasher começaram com uma proposta séria, tipo, ah, vamos fazer um filme de terror bom, como por exemplo, porque geralmente tu vai ver os primeiros filmes de todas as franquias slasher, como o primeiro filme do Jason, o primeiro filme do Michael Myers, e por aí vai. Inclusive, o Jason é o meu favorito, eu já vi todos os filmes do Jason, é um pior que o outro, mas eu adoro. Os primeiros filmes de cada um desses filmes slasher, parece que eles realmente querem fazer algo sério, os primeiros filmes geralmente são bons, e ao longo do tempo eles vão ficando ruins, mas fica ruim de uma forma que não tem como ser... Quer dizer, eu acho que não tem como ser sem querer. Aí vai passando os filmes, cara, tu vai ver os últimos filmes aí que tiveram, do Jason, o Jason vai pro espaço, o Jason X, o Jason vai pra Nova York, o Jason vira um ciborgue no filme lá do Jason X, é uma loucura, então não tem como ser... Não tem como ser sério, cara. Não é possível que eles tenham feito isso de uma forma séria, mas é isso que eu acho legal, eu acho legal quando eles fazem isso de uma forma proposital, tipo, tem um gênero chamado Terrir, que é um terror totalmente escrachado. O Evil Dead, que é um filme aí, é um dos principais desse gênero, e tem uma série aí também que é muito boa, ele é desse gênero aí, que é um gênero de terror, mas que mistura com comédia, mas é uma comédia totalmente escrachada, tipo, com muito sangue, e é uma coisa totalmente exagerada, enfim. E o... E tem muito filme do Jason que eu acho que essa foi a intenção, é fazer um filme escrachado mesmo, não só do Jason, mas qualquer outro filme aí das outras arquias aí do Michael Myers, do Fred Krueger, sei lá. Vou botar o Fred Krueger versus o Jason, eu amo esse filme, inclusive. Tu não vai no filme, e tu não vai no filme, tu não vai no filme mais com a intenção de se assustar, de ter medo, tu vai no filme com a intenção de ver gente morrendo de forma escrachada, de ver o Jason matando todo mundo, de ver umas coisas absurdas. Eu torço pro Jason, eu não fico mais torcendo pros protagonistas, eu nunca, na verdade, acho que eu nunca torci pros protagonistas, pros adolescentes, que o jovem tem que acabar, o Jason mata os jovens, e isso é muito bom. Enfim, aí nos anos 80, 90, sei lá, até no começo dos anos 2000, eles já tinham essa ideia de, ah, vamos fazer uma coisa totalmente exagerada, escrachada, e foda-se, vamos fazer uma paródia aqui mesmo, a gente não vai mais, a gente não vai mais se levar a sério. Eu achava até essa ideia legal, aí, do nada, eles começaram a mudar de ideia, eles quiseram, ah, vamos reviver o gênero slasher, e vamos fazer umas coisas legais aqui. E daí que surgiram os remakes, né, surgiu o remake de sexta-feira 13, surgiu o remake de, na verdade, de todos. E todos esses remakes, menos o Evil Dead, porque eu ainda não assisto o Evil Dead, eles tentaram fazer algo sério, tentaram fazer algo, retomar esse lado sério dos filmes slasher, não seria mais um filme galhofa. E eu não tenho nada contra isso, eu gosto de filme galhofa, slasher, gosto de filme sério, mas se for fazer algo sério, eles têm um compromisso maior, eles têm que acertar, tem que fazer um filme bom, tem que fazer um filme que dá medo, e a maioria, eu acho que faliu nisso. Eu gosto, acho que da maioria, eu gosto do filme do Jason, eu gosto do filme do Fred Kruger, que mostra o Fred mais macabro, não vou dar spoiler, mas é um Fred mais pesado, digamos. Eu, o único que eu não gosto mesmo é o do, é o remake do Halloween, eu achei, eu não gostei muito, e o único, mas só que o único que me dá medo mesmo é o remake do Massacre da Serra Elétrica, inclusive eu acho o remake do Massacre da Serra Elétrica melhor do que vários outros filmes da franquia original. Enfim, eu não vou ficar falando aqui muito, mas vamos falar do filme do Halloween Novo. Esse Halloween Novo, na verdade, não é um remake, ele é continuação lá do primeiro filme, se passa vários anos depois do primeiro filme, a protagonista tá velha e tal, e eu gostei do filme, eu vou falar que eu gostei, ele não dá muito medo, eu não senti medo na verdade, do filme, eu não senti medo, eu acho que eles falharam nisso, eles tentaram fazer um filme sério, que nem eles têm tentado fazer aí, como eu disse, mas não deu medo, mas ao mesmo tempo não é uma coisa escrachada e ao mesmo tempo não é uma coisa horrível, não fizeram muito bem, mas também não fizeram mal, eles têm cenas ótimas, tem cena do Michael Myers entrando lá no banheiro que é foda, tem uma cena lá, cara, que a mulher entra lá no local pra procurar o Michael Myers, eu não vou detalhar muito a cena em si, porque senão é spoiler, mas essa cena tá tocando a musiquinha lá, e de repente a trilha sonora, né, e de repente a música para, fica um completo silêncio, e tu fica ouvindo só a respiração da personagem, é muito tensa essa cena e isso dura por uns, sei lá, três minutos, fica um tempão, um tempão, e tu mega tenso, eu não sei se durou menos que isso, ou mais, porque a sensação que eu fiquei aqui durou muito, porque é uma cena muito tensa, tu fica louco pra achar o Michael Myers, ele não aparece, ele não aparece, é bem legal, não dá medo, mas é legal a cena, o problema desse filme foi os alívio cômicos, tem uma cena lá que, porra, não dá pra levar a sério, tu não consegue ficar com medo, porque o Michael Myers vai matar a mulher, ela sai correndo escorrega, baixa a cabeça, aí o moleque fala, oh shit, aí tu dá risada, tu nem fica com medo, quebra totalmente o clima que eles querem colocar ali, e fica focando em uns dramas adolescentes, bobinhos, tipo, ah, o namorado trai a menina, e não sei o que, essas coisas que ninguém liga, eu, mostra, mostra isso, pode mostrar, mas superficialmente, a gente não quer saber, eu quero ver, é, aí mostra outras coisas também, outras coisas mais interessantes, mais importantes pra desenvolver o personagem também, é, e depois mostra ele sofrendo, mostra a gente morrendo, não teve um personagem importante, assim, que morreu, sabe, é, sei lá, eu, eu senti falta disso, mas tem cenas boas, é um filme que tem cenas, é um filme legalzinho, que tem cenas boas, eu acho que vale a pena pra quem curte o gênero, eu curti muito, é, tem aquela cena lá, como eu já falei, essa cena aí do suspense, tem a cena lá também, tem uma cena lá também, que é, que eu acho que é em plano sequência, que a câmera vai acompanhando o Michael Myers, ele entrando nas casas, e matando as pessoas, aí sai da casa, a câmera vai acompanhando ele, eu achei bem maneiro isso, enfim, eu curti o filme, é, eu sinto um pouco falta da, do lado, é, galhofa dos filmes slasher, é, acho que o Ash vs. The Evil Dead é uma série que tá aí pra, pra retomar isso daí, é uma série que eu acho muito legal, mas o filme eu gostei, eu gostei do filme, é isso aí, tá aí o desenho, espero que vocês tenham gostado, deem like e se inscrevam no meu Instagram, se inscrevam, é, é, se inscrevam no meu canal, sigam meu Instagram, e se vocês gostaram, é isso aí, valeu, falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho